Que agora, com vocês, com muito carinho, essa pessoa, ele foi meu vizinho de casa, de apartamento, vizinho de escritório, vizinho de cidade, vizinho de muita coisa. Hoje eu moro nos Estados Unidos, acredito que a gente vai continuar sendo vizinho em breve. Ele trouxe a família, filhos, obrigado. É o cara dos vídeos. Com vocês, Maico Oliveira. É pra cá. Eu nunca sabia que você era alguém esperando por mim. Porque nós só fomos crianças quando nós ficamos em amor. Olá, olá. Que bom estar aqui entre amigos. Cadê o Luciano? Não é que ele se enfiou lá pra trás já? Enfim. Muito bom estar aqui entre amigos, com família hoje também. É muito legal estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter sido convidado para participar aqui do How to Do. Isso aqui pra mim é uma família, já é o nosso segundo ano de evento. E quem que já me conhece? Quem que já me viu? Quem nunca me viu não sabe quem é esse cara que está aí se achando. Algumas pessoas. Legal. Bom, eu costumo falar de vídeos. Esse é o tema que me apaixona já há alguns anos. Eu estou nesse mercado de marketing digital desde 2009. Muita água rolou já. Momentos de alegria. Momentos de batalha. Momentos de superação. Momentos de conhecer pessoas incríveis. Algumas delas estão aqui, inclusive. E cada um de nós tem o seu momento. Essa é a minha palestra de hoje. A Marcia Luz me quebrou no meio, né? Cadê ela? Acabou comigo. Fez todo mundo chorar. Enfim. Agora eu vou falar de coisa técnica, coisa chata aqui. Acabou, né? Bom, esse negócio é um negócio feito de pessoas. E pessoas não gostam de ver animações, não gostam de ver máquinas falando com elas. Gostam de ver pessoas. E foi falado isso no início aqui. O Luciano colocou um slide lá do Traffic and Conversion Summit. Que é muito verdade. Quando você se comunica com as pessoas, quando você se conecta com as pessoas, muita coisa boa começa a acontecer para você. E eu fui incumbido de trazer para cá uma palestra para falar sobre vídeos. Olha só quem está aqui. Para falar sobre vídeos. E um tipo especial de vídeo. Existem várias formas de construir vídeos, de colocar esses vídeos na internet. A gente vai falar sobre duas formas que são muito importantes. Para quem quer construir um negócio sólido. Eu não acredito que exista uma forma de construir um negócio sólido, hoje em dia, online. Que é o que muita gente está buscando aqui. Sem vídeos. Então, prestem bastante atenção. Eu queria que vocês anotassem muita coisa. As coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, nesse evento, são coisas que eu realmente faço. E que fizeram com que eu tivesse alguma notoriedade no mercado. E também faturamento, negócio. Tem minha equipe hoje. Alguns deles provavelmente devem estar por aí. E estou muito grato a tudo que vem acontecendo. Tem alguns clientes meus, alunos também. Quem é meu aluno aqui? Levanta a mão aí. Temos alguns aqui. Legal, legal. Muito bom. Muito bom. Show. Bom, gente. Vamos lá, então. Vamos começar a produzir vídeos para a internet. Quem aqui já publicou um vídeo, pelo menos? Levanta a mão, por favor. Um vídeo, pelo menos. Ok. Legal. Mantenha a mão levantada. Quem já gerou vendas ou negócios com esse vídeo? Algumas pessoas. Bacana. Muito bom. E quem? Mantenha a mão levantada. Quem consegue repetir isso? Fazer um segundo vídeo. Algumas pessoas, sim. Ou seja, não parece ser tão óbvio para todo mundo. Eu vejo algumas pessoas que têm alguns vídeos de sucesso, que trabalham esses vídeos na internet. Porém, eu não quero andar de ré, porque senão eu acabo caindo nesse buraco aqui. Porém, elas simplesmente fazem um vídeo e deixam esse vídeo rolar por anos e anos a fio. Eu vejo projetos muito bacanas que têm o mesmo vídeo de vendas, a mesma abordagem. Não variam isso. E isso é interessante você testar novas abordagens para a sua audiência. Isso é muito interessante. Vamos lá. A verdade é que se você não consegue repetir essa sequência, você não tem um método. Se você não consegue fazer vídeos que fazem vendas e você não tem uma técnica para fazer isso, você não tem um método. Você talvez dê o sorte de fazer um vídeo seguindo algumas técnicas, mas você não faz isso de novo. Então, hoje eu quero ajudar você a conseguir vencer isso, a conseguir produzir vídeos que geram vendas. Ok? Vamos ver aqui. Vamos lá. Essas pessoas que estão aí produzindo vídeos, posso chamar de produtores? Podemos chamar assim? Ou de empreendedores? Enfim, a gente pode encaixar nos dois pontos. Não quer dizer que você vai produzir vídeo como uma produtora, que está aqui, por exemplo, tem uma produtora cobrindo o evento aqui hoje. Não quer dizer que você vai ser essa pessoa que vai produzir vídeos para terceiros. Você vai produzir os seus próprios vídeos. Mas esses produtores geralmente cometem erros que são mortais. O primeiro deles, e não estou falando de todas as produtoras, eles tentam terceirizar com produtoras. Beleza, eu não sei nada de vídeo, quem que sabe? Ah, uma produtora, ok. Eu vou contratar esses caras, eles vão vir aqui e os meus vídeos vão ficar muito legais. Ok? Eu vou dizer por que isso é uma armadilha para você. Primeiro, porque uma produtora não consegue cobrar barato. Eles têm equipe, têm equipe técnica altamente especializada, equipamentos caros. Então, o cara não vai conseguir te cobrar baratinho para fazer um vídeo. Quem consegue cobrar baratinho, quem não tem especialização. Outro problema que acontece com as produtoras, você não pode chamar uma produtora para vir uma vez por semana na sua casa ou na sua empresa. Sai caro isso, né? Então, o que eles fazem com o centro? Vamos fazer um dia de gravação e nesse um dia a gente grava tudo. Ok? Essa produtora, geralmente, ela vai te ajudar com aspectos técnicos. Ela vai fazer um vídeo perfeito, uma qualidade de imagem incrível, um som muito bem feito, uma edição, segunda câmera, câmera de movimento. Ela vai fazer tudo isso. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Não é isso que vai ajudar vocês a vender. Ok? Não é isso. Então, o que vai ajudar vocês a vender são os scripts. aquilo que você vai escrever, que você vai falar no seu vídeo que vai fazer você vender. Porque é a sua mensagem que faz vender. E, geralmente, as produtoras não estão preparadas para isso. Elas estão preparadas, tecnicamente, para executar um bom projeto. Mas elas não vão te ajudar com os scripts. E, como eu falei antes, vídeos tecnicamente perfeitos, mas que não trazem resultados efetivos. Opa, tudo bem? Legal. Muita gente conhecida aqui, né? Show de bola. Agora, tem as vantagens e desvantagens de produzir o próprio vídeo. A nossa expectativa é custo muito baixo, custo próximo do zero, já que eu vou gravar com o meu celular mesmo. Já tenho meu celular, já tenho minha câmera. Então, eu mesmo vou conseguir gravar meu vídeo com um custo bem baixinho. Duas a três horas por semana, se eu investir de tempo, eu vou conseguir fazer. Estratégicamente pensado para resultados. Então, eu já sei escrever os meus scripts, eu já sei quem são os meus avatares, quem são as pessoas que vão consumir os meus produtos. Os vídeos vão ser mais direto ao ponto, ok? Isso, geralmente, é a expectativa que a gente tem quando vai produzir nossos próprios vídeos. Porém, mais uma coisa, tive uma ideia, eu vou lá e gravo na hora. Não preciso ficar com rodeios, não preciso esperar alguém, só ligo o meu celular ali, coloco o meu microfone e tal, e está tudo certo. Agora, o que acontece é que a grande realidade é que as pessoas ficam rodando em círculo, começam a fazer vídeo de um assunto e não sabem como começa, não sabem como termina, e fica aquela salada. Não tem foco definido em um determinado assunto. O vídeo começa falando de um assunto, no meio do vídeo já muda para outro, depois para outro, para outro. Fala de três, quatro assuntos, não tem uma chamada para ação eficiente. E isso faz o quê? Dispersa a atenção de quem vai assistir. O canal não tem identidade. Quando eu falo em canal, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre canal, mas não tem identidade. Gravam qualquer coisa que está na moda. Então, se tiver alguém falando que se vestir de azul e vestir um boneco do avatar é uma coisa legal, vocês vão falar sobre aquilo. Se tem alguém que vai ser preso, vou falar disso, porque isso está chamando a atenção. Não é isso que faz com que você venda. E planejamento. Eu não sei quais são os próximos cinco vídeos que eu vou gravar no meu canal para a minha audiência, para as pessoas que me seguem. O que eu vou apresentar para elas? Então, planejamento é uma coisa que quem geralmente começa sem muita ideia do que fazer, acaba cometendo esses pequenos pecados. Elas tentam gravar os vídeos ainda sem algumas outras coisas. Esses são os erros clássicos que a gente vê. Não tem o mínimo de conhecimento de produção. Não tem um script. Eu vou chegar e vou brilhar. Eu vou ligar a câmera e a coisa vai acontecer. Eu sei falar. Eu sou profissional. Espera aí. Eu conheço o meu negócio. Então, eu ligo a câmera e já bate o nervoso. Já começa a falar abobrinha e não sai nada que presta. Outra coisa. E essa talvez seja a mais problemática. Às vezes as pessoas querem começar a gravar vídeos, mas não tem um negócio real por trás. Ainda não tem o... O que acontece depois que eu sair do vídeo? Eu vou para uma página? Eu vou comprar um produto? Eu vou assinar o canal só? O que eu faço? Tem que ter um negócio real por trás. Então, você tem que ter um planejamento. O que acontece quando a pessoa sai do meu vídeo? Algumas pessoas têm vídeos tecnicamente perfeitos, mas com pouca efetividade para o seu segmento. E a gente vai resolver esse problema hoje. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso. Esse é o exato perfil dos produtores de vídeos puláveis. Quem é que já pulou um vídeo no YouTube? Começou a ver, e aí começou a lenga-lenga, e não sai do lugar, e pulou. Vamos para o próximo, vamos ver o outro aí. Não estou nem falando daqueles que começam antes do vídeo que você está querendo assistir. O vídeo que você começa a assistir simplesmente vai adiante. Agora, tem um segundo grupo de pessoas que sabem o que estão fazendo, que provavelmente são aquelas que levantaram a mão aqui, dizendo que conseguem repetir o que elas fazem. Cada vídeo que elas ligam, a câmera para gravar, elas conseguem ter resultados. E é esse grupo que a gente vai falar agora, para que você consiga estar nesse grupo dos que produzem vídeos, que são os produtores que fazem vídeos lucrativos. A verdade é que esses produtores, eles sabem que o vídeo tem o poder de gerar para você autoridade e respeito. Ou seja, quando você chega em um lugar, depois que você começa a ter uma autoridade no seu mercado, independente do mercado que você trabalha, tem centenas, talvez milhares de oportunidades aqui para vocês que vão trabalhar com marketing digital, então tem centenas de oportunidades. Agora, imagina se você é uma das pessoas que está na internet falando em vídeo com outras pessoas, ensinando as suas pessoas a resolver os problemas delas. Se você é uma dessas pessoas, você muito provavelmente vai ser muito conhecido. A maioria dos eventos que eu vou, sempre tem alguém que me conhece. As pessoas me conhecem antes de me ver, antes de eu conhecê-las. e é muito comum eu ouvir, você não me conhece, mas eu te conheço, você está todo dia lá em casa. Eu estou lá lavando louça, estou com o celular ligado te assistindo. Isso é muito comum de acontecer. E por que isso acontece? Criação de autoridade e respeito no mercado. E é muito importante que você faça isso, porque isso vai gerar para você novas oportunidades. Isso vai gerar para você vendas e lucro. Porque quem faz negócio com quem não conhece? É muito mais fácil fazer negócio com alguém que foi indicado por alguém ou alguém que a gente conhece e confia, não é verdade? Quando você vai entregar o seu dinheiro para contratar um profissional, muito provavelmente você quer alguma indicação, você quer saber se aquela pessoa é boa ou não. E quando você começa todos os dias a resolver os problemas das pessoas, elas vão inevitavelmente colocar você como uma pessoa que elas confiam. Naquele assunto lá, aquele cara sabe o que está falando. Então, eu vou... Ele tem uma oferta, tem um produto que resolve o meu problema? Eu vou dar uma chance para ele, eu vou comprar. E é aí que você começa a ter muitos clientes. Você tem que utilizar essas estratégias, com estratégias corretas, para você colocar os seus vídeos nas redes sociais. Isso é muito importante. Rede social hoje faz parte de um negócio lucrativo. Já foi um tempo que só eu ter um site, só eu ter lá uma coisa isolada, por mais bem feito que fosse, você não consegue gerar negócio se você não tiver rede social. Por onde a gente atrai as pessoas hoje? Ou pelo Google, que custa uma fortuna, ou pelas redes sociais. Facebook, Instagram, tudo mais. Essas redes sociais trazem as pessoas para o seu negócio. Então, se você não estiver estrategicamente bem posicionado nessas redes sociais, e quando a gente fala estrategicamente, não é só postando fotinho, não é só postando textos, você tem que aparecer em vídeo, as pessoas têm que te ver. Isso é muito, muito importante para você. Eu quero falar com você agora sobre posicionamento. Existem duas formas de você se posicionar, e vocês, com certeza, já conhecem isso. Eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar disso. Não é só eu que falo disso, muita gente fala disso. E a gente vai falar de duas formas de se posicionar na internet. Uma de forma orgânica, que é aquela que é de graça, gera bastante autoridade, mas ela é uma estratégia de 2009. Ah, de 2009, desculpa. De longo prazo. Eu ia perguntar uma coisa para vocês e acabei respondendo antes. Enfim. Viu só? Então. Eu ia perguntar para vocês, se lembra quando eu comecei? Lá em 2009, eu já dei a resposta. Acabei dando um spoiler antes da hora. Enfim. É uma estratégia de longo prazo. Os caras que você acompanha hoje, que você vê hoje pela internet, eles não estão só fazendo anúncio pago. Eles estão lá, postando vídeos, estão conversando com a audiência já há muito tempo. Quando você vê a Marcia Luz, ela já está na estrada há 25 anos. Ela vem fazendo vídeo já há muito tempo. Então, quando ela começa uma live, já mil pessoas estão assistindo ela. Interessantíssimo isso. Ok? Então, vídeos ou conteúdos orgânicos, blog e tudo mais, é uma coisa que leva tempo. Se você tem tempo para... Estou começando o meu projeto? Ok. Dá para investir e focar nisso. Mas isso também é importante. Eu vou falar mais na frente para vocês. Ok? O outro método de você conseguir alcançar as pessoas, que também gera bastante autoridade, é o tráfego pago. É você simplesmente gravar um vídeo, colocar ele lá na sua fanpage, no seu Facebook, botar a grana lá e fazer esse vídeo aparecer. Vocês concordam comigo? Se não pagar hoje, você não aparece. Certo? O alcance orgânico para 99% das pessoas morreu. Ok? Para as empresas também. Então, você precisa impulsionar isso com dinheiro. A Mary fala muito de Facebook, ela sabe tudo disso aí. Então, realmente, você precisa investir em tráfego pago. Ok? Se você quer fazer isso, se você fizer isso, você faz o seu telefone, ou a sua conta de vendas lá na sua plataforma de pagamento, começar a tocar no mesmo dia. Se você é uma empresa física, se você recebe pessoas da sua empresa, seu telefone vai tocar no mesmo dia que você publicar. Agora, se você postar um vídeo no YouTube e esperar que as pessoas te encontrem, isso demora muito mais. Então, uma é rápida e eficiente, e a outra depende de grana. Você tem que ter dinheiro para fazer isso. Ok? Agora, qual é o desafio de quem está começando a fazer vídeo? Primeiro, cada vídeo que vai fazer começa tudo do zero. não tem uma sequência lógica. Sempre que vai fazer um vídeo, começa de um jeito diferente, aborda as coisas de um jeito diferente. Não tem uma... não cria um hábito de fazer e uma rotina. A rotina é muito importante para você começar a criar conteúdo de uma maneira mais inteligente. Seja para você mesmo criar esse conteúdo, seja para você divulgar esse conteúdo, até para ficar mais fácil para você criar o conteúdo. É muito mais tranquilo quando você tem um roteiro. A gente já vai falar disso. Ok? Outra coisa, os empreendedores que estão começando, a primeira coisa que eles fazem é copiar os outros, porque eles não sabem exatamente o que fazer. Então, se o fulano lá que tem um curso de inglês está fazendo isso, se eu quero vender meu curso de inglês, vou fazer o que ele está fazendo. E aí começam a surgir as cópias das cópias das cópias. Ok? Isso vai gerar identidade? Não vai. Isso não vai te dar autoridade também, porque as pessoas começam a copiar o que os outros estão fazendo. Isso não é bom. Outro ponto. Não aprender a criar, só começam a copiar, e não tem um foco bem definido. A gente já falou sobre isso. Ter um foco definido, cada vídeo que você postar, ele tem que ter um assunto. Não saia desse assunto. Por que isso é importante? Você consegue posicionar esse vídeo nesse assunto. E quando a pessoa clicar para assistir o seu vídeo, ela não vai pular. Por quê? Você está respondendo exatamente aquilo que você prometeu, seja no texto que você colocou, no título do vídeo, na imagem desse vídeo. Eu cliquei para assistir um vídeo sobre microfone, eu não vou falar sobre iluminação naquele vídeo. Vou falar sobre microfone. O assunto que você vai falar, quando a pessoa clicar, ela vai encontrar exatamente aquilo. Então, ter um foco é muito importante. Então, tem pessoas que começam a criar vídeos e tudo que é assunto da moda, ela vai colocar porque vai gerar inscritos, vai gerar pessoas assistindo. E isso está errado. Por quê? Seu canal vira uma roda de capoeira. Um dia está fazendo uma coisa, outro dia está falando de outra. Não quero dizer que você necessariamente tem que ter o mesmo projeto desde que você começa hoje até o fim da sua vida. Não, você pode mudar no meio do caminho. Só que, a partir do momento que você mudar, continua focando naquele assunto. É isso que vai fazer com que as pessoas te acompanhem. Então, vamos falar do que deveria ser a sua meta com vídeos? Bom, isso aqui é o que todo empreendedor sonha. Gerar resultado mais rápido, com menos esforço, trabalhando menos, de maneira mais inteligente. É isso que a gente quer, exatamente. Não é verdade? Isso é muito interessante. Agora, como a gente faz isso? A gente pode fazer isso através dos vídeos que vão trazer pessoas interessadas em comprar. Depois, o negócio é com você. você tem que ser criativo para fazer o seu negócio girar. Mas, isso aqui é um outro ponto interessante. Uma meta que você pode ter. Produzir vídeos você mesmo com baixo investimento e sem depender de terceiro. Então, se você já tem um bom celular que grava vídeo, você pode fazer com ele. Se você já tem uma câmera que vai gravar com mais qualidade, você pode fazer com ele. É muito mais barato você fazer. Isso vai fazer com que aquela outra roda anterior aqui gire mais rápido. se você consegue produzir mais vídeos, falar com mais pessoas. Só para você pensar, quando eu gravo um vídeo, às vezes eu passo três, quatro horas produzindo vídeo. Entre, tive a ideia, escrevi mais ou menos um roteiro do que eu vou fazer, fui para a frente da câmera, gravei, peguei os arquivos da câmera, coloquei no computador, editei, passei mais alguns minutos publicando o vídeo. Eu gastei quatro horas. Mas essas quatro horas vão ser multiplicadas por quantos milhões de pessoas? Por quanto tempo? Ou seja, eu não perdi tempo. Eu investi quatro horas para que essas quatro horas se multipliquem por anos e anos a fio. O YouTube não vai acabar. Os vídeos não vão sair da internet. Então, isso é um tempo que você investe para produzir um conteúdo, para atrair pessoas para o seu negócio que vai durar anos e anos. Tem gente que me procura dos vídeos que eu falava sobre carro ainda, quando eu comecei o meu projeto. Tinha um cara que queria me contratar para ajudar ele a trocar de carro. Olha só. Falei, cara, atualiza o canal, vê os vídeos mais novos, que você vai ver que eu não faço mais isso. Mas, enfim, isso acontece. Então, é importante você manter essa frequência e também o foco do seu canal. Ok? Outra coisa. Saber o que falar em cada vídeo sem precisar copiar de ninguém. Isso é libertador. A gente vê, obviamente, pessoas incríveis fazendo vídeos, a gente quer se inspirar nelas e tudo mais. Mas, se você ficar só copiando essas pessoas, o seu canal não vai para frente. A sua mensagem não vai ser tão poderosa porque você deixa de ser você. Você deixa de transmitir a mensagem da maneira como você falaria para as pessoas. Então, isso é... Pode-se dizer que não é tão inteligente assim. Ok? Outro ponto aqui. Depois que você descobriu uma forma de produzir vídeos que geram resultados, é legal você começar a colecionar vídeos que dão resultado. E esse ponto é muito importante. Anota isso. Colecionar vídeos que dão resultado. Porque a partir do momento que você tem um vídeo com uma abordagem, você colocou no Facebook ou em qualquer outro lugar que você publicou, botou uma graninha lá e isso gerou resultado, qual é o outro vídeo que eu posso fazer com uma abordagem semelhante àquela para eu fazer um teste, para eu colocar uma outra abordagem? Não caia no erro de ter somente um vídeo que dá resultado. Porque esse vídeo, mais dia, menos dia, ele vai deixar de ser efetivo. e aí você tem outro para colocar no lugar. Imagina que você tinha uma página de vendas muito boa, mas do nada acontece alguma coisa que aquela abordagem lá já não funciona tão bem. O que acontece com o seu negócio? Diminui a efetividade. Então tenha vários vídeos, várias abordagens diferentes para você conseguir ter esse acervo de conteúdos que dão resultado. Ok? Outro ponto aqui. A parte técnica é maravilhosa. Quem não amaria aprender a mexer numa câmera igual aquela ali? Quem não adoraria saber os microfones que vão fazer a sua voz ficar maravilhosa? Editar como um mestre? Isso é muito bom. E quando você começa a se apaixonar por essa coisa, você não para mais de comprar equipamentos. Você não para mais de arranjar desculpa para não fazer. Ah, beleza. Quando eu tiver aquela câmera ali que tem aquela lente lá que desfoca tudo, que faz tudo ficar maravilhoso, aí eu começo a fazer. É uma desculpa. Você está jogando para frente o seu sucesso. Você está deixando para depois. Ah, quando eu tiver aquilo, eu vou fazer. Ok? Então, não deixa para depois. Não se apaixona pela coisa técnica porque não é ela que vai te dar resultado. A coisa técnica, ela tem que servir você e não você viver para servi-la. Ok? Esse ponto aqui eu queria que vocês anotassem. Criar roteiros espetaculares para engajar meu público e vender. Se concentra no roteiro. Se concentra no que você vai falar no seu vídeo antes de ligar a câmera. Isso é por melhor que você seja. Eu sei que tem pessoas maravilhosas aqui que se estruturassem o conteúdo de uma maneira melhor para quem vai assistir o vídeo. Para quem vai assistir fica melhor porque o conteúdo está mais organizado, mais direto ao ponto. E para você que vai gravar o conteúdo é menos sofrido. Você não sofre na hora da edição. Você grava um vídeo em cinco minutos, a partir do momento que está tudo enquadrado, tudo arrumado ali. Em cinco minutos você grava o seu conteúdo e em mais uma hora você tem tudo editado pronto para rodar. Quando você fica rodando e fala e blá e blá e blá blá aí depois você vai para a edição e diz mas isso aqui não ficou bom vou tirar essa parte mas tiro ou não tiro? Dá muito mais trabalho. Então com o roteiro fica tudo muito mais tranquilo de fazer. Ok? Vou falar para vocês eu queria que vocês anotassem isso. Isso aqui é bem interessante. Existem três tipos de vídeo que a gente costuma visualizar com os empreendedores na internet. Não estou falando de vídeo de youtuber ou de pessoas que falam só de entretenimento. Ok? Existem os vídeos feios que não vendem. Aqueles vídeos bem meia boca, amador, o cara usa o celular que nem limpou a lente do celular para gravar o vídeo. Ok? Esses geralmente são bem amadores. Pessoas que ainda não têm a experiência não sabem de nada não procuraram aprender a fazer mas meteram a cara e fizeram. Para isso eu gosto de dar os parabéns para elas porque elas simplesmente enfrentaram o medo foram lá e fizeram. E geralmente nossos primeiros vídeos são assim. Feios e não vendem nada. Eles não trazem resultado. Existem os vídeos bonitos mas que também não vendem porque não tem um bom roteiro. Ele não foi estruturado para vender. Então provavelmente quem faz esse tipo de vídeo são algumas produtoras e também aquele sobrinho seu que tem uma câmera vai falar tio deixa que eu vou lá te gravar. Ele consegue ser bonitinho mas não tem efetividade porque faltou da sua parte preparar um roteiro para fazer esse vídeo. E existem os vídeos bonitos aqueles que você uau que vídeo massa e que no fim das contas ele gera venda gera negócio para você. E é sobre esse tipo de vídeo que eu quero falar com vocês hoje. O que eu preciso para gravar um vídeo bonito que vende? O que eu preciso Maca Oliveira? Vamos lá. Primeiro passo já falei para vocês um script. Ter um script e um roteiro e parece ser a mesma coisa mas não é. O roteiro é vou falar disso disso e disso. O script é vou falar assim 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 ou seja um é mais aprofundado do que o outro. E o seu roteiro ele é muito importante porque ele vai te dizer que norte que direção que você vai. Você não precisa escrever palavra por palavra do que você vai falar no seu vídeo mas você pode ter ali os tópicos do que você precisa falar no seu vídeo. Essa palestra por exemplo em alguns pontos tem alguns pontos que tem texto que eu estou lendo mas tem coisas que já estão aqui na tela que eu já sei o que eu vou falar. Então você também domina o seu negócio. Eu fui gravar um vídeo com um cliente esses dias que a gente está tocando um projeto novo então a gente foi atender clientes de empresas. O cara nunca gravou um vídeo mas quando eu liguei a câmera e perguntei para ele fala sobre tal coisa do seu negócio. Ele sabia falar como ninguém porque ele conhece o negócio dele. E você que já tem um projeto digital você que tem um negócio que você vai fazer você sabe falar do seu projeto melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Acredite. Você sabe falar daquilo que você tem que fazer. Então script é muito importante. Ok? Roteiro e script antes de pensar em gravar seu próximo vídeo pelo amor de Deus nunca mais grava um vídeo sem um roteiro ou sem um script sem saber o que você vai falar. Outro ponto aqui deixa eu ver como é que a gente está aqui tá, acho que dá para fazer eu vou ensinar você a fazer um teste para você saber qual é a melhor iluminação em qualquer ambiente que você esteja. Vocês podem levantar um minutinho? Vamos lá? Vamos levantar um minutinho? Eu quero que você abra a palma da sua mão na frente do seu rosto por favor não batam no rosto de ninguém não vamos fazer sacanagem com os outros. Agora é o seguinte eu quero que você gire e que você olhe a luz na palma da sua mão olha só você vai girar provavelmente em algum ponto tem uma luz melhor que nesse caso a luz está aqui ok? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar o seu rosto onde está a melhor luz um teste simples até para bater uma selfie você pode chegar em um lugar vamos fazer uma selfie beleza deixa eu girar aqui ah beleza a melhor luz está aqui você usa essa técnica para saber da melhor iluminação de um jeito simples e fácil você nunca vai esquecer porque a sua mão está sempre com você você não vai ter a desculpa de dizer que não está em casa pode sentar aí ok? você não vai esquecer porque isso está na sua mão a mão o tempo todo ok? e isso te ajuda muito então saber técnicas de iluminação faz toda a diferença a não ser que você tenha uma super câmera que custe aí de 25 a 30 50 mil reais que consegue praticamente enxergar no escuro e não é o que acontece com a maioria de nós quando está começando você precisa pensar na iluminação e a iluminação ela pode ser feita com softbox com led ou a luz natural que é de graça você tem todo dia ok? então aproveita para usar a luz natural mas saiba a técnica da iluminação ah, mas eu quero gravar na janela porque lá olha só que lindo aqui atrás onde eu estou só que se você não tiver a luz de frente você não vai conseguir mostrar nada nem você fica bom ou você vai ficar ali só a sombra e vai mostrar o fundo com aquela árvore linda que tem atrás da sua casa ou vai ficar só um borrão branco atrás e você vai ficar mais ou menos iluminado ok? então iluminação um ponto chave para gravar os seus vídeos outra coisa que muita gente erra enquadramento como que eu vou aparecer na imagem? você pode ficar no centro da imagem procura não deixar muito teto no seu vídeo isso eu vejo erro demais principalmente a galera que faz vídeo que está começando vai na webcam fazer uma conversa com o cliente fica só a cabeça da metade do vídeo para baixo então o que eu costumo fazer para saber se eu estou no enquadramento correto? eu coloco dois dedos ou três dedos acima da minha cabeça e aqui onde passa essa linha é onde vai acabar o vídeo geralmente você vai acertar em 90% dos casos então deixa a linha onde termina o vídeo mais ou menos dois ou três dedos acima da sua cabeça e você já vai ter acertado tudo isso que eu estou falando para vocês agora tem vídeo no meu canal ensinando como é que você vai como é que faz iluminação áudio e muito mais ok? outro ponto importantíssimo que não pode ficar de lado é muito comum as pessoas começarem e elas compram uma câmera que tem um microfone estéreo eu comprei essa câmera porque ela tem dois microfones e ela é perfeita ela não é perfeita o som que você precisa fazer sempre tem que ser feito com um microfone externo jamais grave um vídeo só com o microfone da câmera o que pode ser aceitável e depende muito do lugar onde você está é naquele momento que você quer gravar um vídeo rápido que você está ali faz com o celular o microfone do celular ele é muito bom então em alguns lugares dá para fazer mas 99% dos casos você precisa ter uma fonte de gravação externa então procura colocar um microfone de lapela ele funciona muito bem um microfone muito bom muito poderoso o som fica limpo ok? cuide do eco no ambiente onde você está aqui agora está um eco enorme ah! olha só eu sempre faço esse teste eu chego no lugar que eu vou gravar a primeira coisa que eu faço é ah! opa estou ouvindo a minha voz aqui oi! ah! então exatamente eu preciso checar se tiver muito eco no lugar onde você vai gravar coloca tapete no chão tapete de pelo grosso cortina na parede às vezes você quer gravar no seu quarto no seu escritório cortina e tapete resolve 99% dos casos e tira esse barulho rapidinho ok? e o eco é muito ruim porque dá uma impressão ruim quando você está assistindo outro ponto que eu não vou me aprofundar mas que vocês precisam procurar entender e se quem não quiser entrar nessa coisa técnica da edição a edição acho que é o maior gargalo das pessoas que gravam vídeo elas não sabem o que fazer com os arquivos que saem da câmera elas colocam no computador ela está acostumada a mexer no Word mexer em outros tipos de programas aí quando abre um programa de edição parece um bicho de sete cabeças tem um milhão de botões e funções e tudo mais então se você não sabe e não quer fazer a parte da edição eu recomendo que você terceirize ok? tem um monte de gente que pode editar vídeo para você pessoas que cobram barato pessoas que cobram caro mas terceirize essa parte essa parte não pode ser isso que vai te impedir de fazer vídeo e se comunicar com as pessoas ok? coloca isso como meta não é tão caro achar alguém para editar vídeos quando você faz com mais frequência ok? agora se você falar beleza eu não tenho grana mas eu tenho um pouquinho de tempo tem um monte de vídeo de caras que nem eu ou outras pessoas ensinando na internet como fazer edição e quem quiser se aprofundar tem curso também enfim dá para aprender tudo isso ok? vamos lá agora eu separei aqui quais são os vídeos que todo negócio tem que ter na internet todo negócio precisa ter pelo menos um desses vídeos e vocês vão ficar surpresos primeiro apresentação da empresa você precisa fazer um vídeo falando o que a sua empresa faz é importante para as pessoas saberem às vezes não fica bem claro o que você faz anotem isso podem bater foto aí também ok? vídeo para construir lista quem é que sabe da importância das listas para os negócios de marketing digital? seja uma lista de transmissão no whatsapp seja uma lista que é a coisa mais simples de fazer ou uma lista num autoresponder ou uma lista de seguidores você precisa construir lista pessoas assinando o seu canal no youtube é uma lista? sim, é uma lista são pessoas que vão continuar acompanhando o seu trabalho ok? então vídeo de construção de lista você precisa fazer vídeo de conteúdo ensinando a fazer alguma coisa how to do como fazer o que fazer importante se você quer ter pessoas acompanhando o seu trabalho por muito tempo você precisa gerar conteúdo conteúdo de valor não aquele conteúdo ah, beleza eu te ensino tal coisa mas assina a minha lista não é desse jeito entrega conteúdo de valor se as pessoas forem lá no meu canal elas aprendem a fazer praticamente tudo de vídeo pelos vídeos que eu tenho abertos lá e isso gera muita gratidão gera muitas pessoas que compram os meus produtos para se aprofundar em alguns determinados temas ok? então pensem nisso entregar muito conteúdo esse aqui na minha opinião é o vídeo mais importante que o seu negócio tem que ter e você tem que se concentrar nisso eu vejo muitas empresas falando bem delas mesmas mas eu não vejo clientes falando bem dessas empresas então é importante que você tenha vídeo de depoimento de clientes seja profissional seja o vídeo que o cliente gravou com o celular em pé mesmo não importa você tem que ter vídeos de pessoas falando olha, eu comprei da empresa do fulano a minha vida era assim meu problema era esse o produto da empresa resolveu o meu problema e hoje aconteceu isso comigo hoje o meu negócio está melhor por conta que eu ter consumido o produto dessa empresa então pensem nisso ok? trabalhem isso isso você pode pedir os clientes não vão comprar o seu produto vou gravar um depoimento e vou mandar não, você tem que pedir as pessoas têm que saber que você precisa disso ok? dê algum incentivo para as pessoas e elas vão te dar os depoimentos e aqui o vídeo que todo mundo sonha em ter que é o vídeo de vendas ah, se eu não tiver um vídeo de vendas não vou vender posso falar um segredo para vocês? se você estiver fazendo todos os outros tipos de vídeos com frequência com qualidade esse aqui é um vídeo que talvez você nem precise fazer ok? esse aqui é simplesmente um vídeo de tirar pedido ok? é assim que eu chamo ele mas ele é importante também é importante você estudar técnicas e vamos passar aqui por esse palco alguns caras muito bons num assunto chamado copy ok? é importante você estudar sobre isso se você quer realmente fazer sucesso na internet se você quer fazer o seu negócio crescer você tem que saber sobre copy ok? tem dois caras que eu admiro demais que vão pisar nesse palco falando sobre isso inclusive eu vim para aprender com eles vai ser muito divertido ok? mas vamos para a ação vamos para a ação agora eu vou passar para vocês um script de vídeo de conteúdo em quatro etapas ok? tem formas difíceis de gerar um roteiro e um conteúdo e tem formas mais simples eu vou passar a forma mais simples possível e depois ainda vou mostrar vou matar a cobra e vou mostrar o pau exatamente o vídeo vou matar a cobra e mostrar o vídeo desculpa vamos lá primeira etapa primeira coisa que uma pessoa chega no seu vídeo primeira coisa que ela tem que saber é o que eu vou ver nesse vídeo não começa pelo amor de Deus com um vídeo com uma vinheta de 38 segundos mostrando sua logomarca girando com uma bola de fogo falando todas as palavras chaves do seu negócio não começa por aí já começou errado ok? você não precisa fazer isso isso que precisa fazer é a televisão para separar o que é comercial o que era um programa de outro você não precisa de vinheta ok? eu sempre bato nisso é interessante então uma uma perdão uma headline que é nesse vídeo de hoje você vai aprender tal coisa você gostaria de saber tal coisa sobre tal assunto você começa com uma pergunta uma promessa ou aquilo que é o mais importante que a pessoa vai aprender naquele vídeo porque ela deve continuar assistindo seu vídeo tem que estar nesse primeiro momento depois você simplesmente se apresenta e mostra as suas credenciais quem é você para falar sobre isso comigo? então eu sou o Maico Oliveira sou especialista em vídeo para negócios e nesse vídeo de hoje vou te contar sobre blá 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 ok? muito bem fala do problema aqui é onde você entrega o conteúdo está vendo como a gente dividiu o vídeo em etapas e você não precisa fazer todas elas de uma vez só isso que é o mais legal você pode fazer em etapas parar faz a outra parte faz duas, três vezes até ficar bom depois vai para a próxima etapa grava em etapas lá na edição você consegue cortar e ficar tudo perfeito ok? então você fala do problema dá uma agitada no problema o que acontece o grande problema é assim, assim, assado e você vai ver que pessoas não estão conseguindo resolver esse problema mas a solução é simples basta você fazer tal coisa e o problema está resolvido ok? essa é a forma mais interessante de entregar conteúdo para esse tipo de vídeo depois a gente vai entrar na última parte do vídeo e essa essa você tem que ensaiar essa você tem que treinar antes de começar o vídeo como que eu vou fechar o meu vídeo ok? se você ensaiar pode parecer bobo e fácil aqui mas vai fazer para ver os meus alunos tremem na base quando tem que fazer alguns deles já viram né? você já conhece tem alguns alunos meus aqui que já viram ensinando isso isso realmente é complicado a primeira vez mas depois que você treina fica fácil a chamada para a ação eu costumo fazer respondendo três perguntas a primeira é o que? todo vídeo ele tem que ter duas dois senhores vamos dizer assim o primeiro é o que eu atendo a pessoa aquilo que ela quer ver no vídeo que é lá a headline e o conteúdo certo? isso é o que ela quer agora depois que eu entrego isso o que eu quero que ela faça? se você tiver isso em mente quando você vai gravar o seu vídeo eu quero que essa pessoa assine o meu canal eu quero que essa pessoa entre e baixe um ebook que eu estou oferecendo eu quero que essa pessoa entre na minha página de vendas e compre o meu produto a chamada para a ação ela pode ser feita para qualquer coisa que você queira e é importante que tenha geralmente vídeo que não tem chamada para ação são os vídeos de humor e ultimamente eles andam fazendo pedindo para as pessoas assinar o canal e tudo mais mas geralmente não tem você assiste o vídeo acabou, beleza não tem outra coisa para fazer se você não diz para a pessoa o que ela tem que fazer ela não sabe o que ela tem que fazer ela vai procurar outro vídeo porque ela já está acostumada a ver vídeos assim agora se você faz um vídeo entrega um conteúdo de valor para ela você entrega algo que ela estava buscando e no final fala olha, se você quiser saber mais eu tenho um ebook assim e você sabe é muito mais fácil dela entrar para a sua lista não é verdade? legal então o que é o que você vai entregar para ela que ela está tanto buscando então se você quiser melhorar a qualidade do seu vídeo ou seja o que você está levando por que que isso é importante para você dá um motivo para ela baixar aquele conteúdo dá um motivo para ela assinar o seu canal dá um motivo para ela comprar o seu produto ok? importantíssimo isso e a gente sempre tem que presumir que a pessoa não sabe o que você vai falar para ela e aí você vai dizer o como como que você faz isso eu sempre presumo que o cara não sabe o que é uma landing page ele não sabe que ele tem que deixar o e-mail dele então eu explico isso você vai entrar lá na minha página eu vou deixar um link para você aqui você entra lá na minha página deixa o seu e-mail e eu vou te enviar para o seu e-mail isso que eu estou te prometendo eu explico o que vai acontecer em seguida quanto mais claro você for melhor para você e melhor para quem está assistindo o seu vídeo ok? anotaram? eu vou rodar um vídeo aqui que foi um vídeo que eu fiz para apresentar isso deixa eu ver se eu consigo fazer ele rodar sozinho aqui será que vai? mais um? não vou pedir para o pessoal da produção dar o play para mim vamos lá pessoal acompanhem aí e tentem identificar cadê o áudio? não 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 estou cantando não viu se eu cantasse bem assim você pode melhorar a qualidade desse vídeo beleza vamos voltar ao vídeo peraí vai vamos voltar aqui beleza identifiquem as etapas que eu falei para vocês aqui vamos lá dá o play aí você sabia que existe um pequeno elemento no seu vídeo que pode fazer a diferença entre um vídeo de qualidade e um vídeo amador? esse elemento ele pode simplesmente dizer se você está preocupado com a pessoa que está assistindo o seu vídeo ou não o meu nome é Maicon Oliveira e eu sou especialista em vídeo para negócios e nesse vídeo de hoje vou te explicar como você pode melhorar a qualidade desse pequeno aspecto do seu vídeo e fazer com que a sua audiência adora assistir os seus vídeos o grande problema que acontece é quando você não utiliza microfone quando você simplesmente ignora que existe um microfone externo você sempre precisa utilizar um microfone de qualidade na sua câmera quando você for fazer as suas gravações seja com uma câmera ou com um celular isso aqui é exatamente o que acontece quando você não usa um microfone de qualidade na sua gravação você gostaria de assistir um vídeo com essa qualidade de áudio? basicamente é isso que acontece quando você não tem um áudio de qualidade você simplesmente destrói a qualidade do seu vídeo por mais que a imagem esteja bonita se o áudio não estiver bom as pessoas não vão parar para ouvir a sua mensagem e como que a gente resolve isso? simplesmente adicionando um pequeno acessório que é um microfone externo nesse caso eu vou te mostrar aqui um microfone de lapela que é algo simples fácil de encontrar e muito barato para você comprar aí para adicionar muita qualidade nas suas gravações então não deixe de utilizar esse tipo de recurso quando você for gravar o seu próximo vídeo agora que você já sabe da importância do áudio no seu vídeo você precisa saber como escolher um bom microfone e eu preparei um guia completo para você descobrir exatamente qual microfone escolher qual microfone utilizar para fazer o seu próximo vídeo e é isso que eu vou deixar disponível para você por que isso é importante para você? porque realmente eu tenho certeza absoluta que você quer melhorar a qualidade do seu vídeo para entregar a sua mensagem para os seus telespectadores então para isso basta você entrar nessa página que eu vou deixar o link aqui na tela para você você vai entrar lá vai deixar o seu e-mail e eu vou te enviar para o seu e-mail esse guia completo um grande abraço para o seu amigo Michael Oliveira e nós nos vemos no nosso próximo vídeo e aí fica fácil de produzir conteúdo? muito bom né se você ver a maioria dos meus vídeos eu segui esse mesmo roteiro essa mesma forma de produzir eu entreguei a headline me apresentei entreguei o conteúdo e fiz a chamada para a ação respondendo as três perguntas eu vou rodar ele agora de novo para a gente identificar as partes quem conseguiu identificar aqui pelo menos uma ou duas partes? vocês viram né ficou fácil agora explicando muito bem eu vou rodar ele de novo aqui para vocês e aí eu coloquei em cima cada etapa que é aqui do vídeo ok? está lá no cantinho lá em cima deixa eu ver se tem um laser point aqui acho que é aqui vai é é é não sei onde está vai vamos lá pode dar o play vamos lá vamos identificando cada etapa vocês lembram o que eu falei no vídeo no vídeo de hoje vamos lá pessoal vamos lá posso cantar? ah pois é no vídeo de hoje eu vou eu sou o Maico Oliveira e eu sou especialista em vídeos para negócios hoje o problema é não tem graça dublar ficou horrível isso aqui enfim o pessoal ali vai estar resolvendo vamos lá vamos torcer para que dê certo vamos lá galera me ajuda aí vai acabou de rodar o vídeo funcionou ó agora vai estou sentindo que não foi hã? Maico? oi? está sem áudio o vídeo aqui no computador não não pode tá bom enfim eu identifiquei aqui cada etapa do processo ok o problema é o problema que acontece quando você grava sem áudio inclusive até soltei um pedacinho do vídeo com áudio com barulho de máquina lavando lava jato e tudo mais enfim barulho de carro passando e o ruído fica até pior quando você está em um ambiente que tem muito ruído então o microfone externo resolve muito isso o microfone de lapela e aqui eu estou apresentando a solução a solução é utilize o microfone de lapela na sua gravação e você vai ver que realmente vai ficar muito mais fácil o seu áudio vai ficar muito mais limpo e aí até mostrei aqui coloquei algumas cenas secundárias para mostrar como é usar o microfone de lapela conectado na câmera e tudo mais e aí eu começo o que? o que você precisa para ter conhecer mais sobre isso eu preparei um guia um guia de microfones para você baixar e utilizar aí para conhecer quais são os tipos de microfone que você pode utilizar por que isso é importante? então se você realmente quer melhorar a qualidade do seu áudio você tem que ter esse guia na sua mão como que você faz isso? entra nessa página que está aí na tela e você vai poder baixar esse guia simplesmente deixando o seu e-mail e eu vou enviar para o seu e-mail o guia ok? expliquei claramente para a pessoa o que ela tem que fazer agora depois que a gente grava o vídeo existem dois caminhos para a gente utilizar esse vídeo se eu colocar esse vídeo no facebook colocar grana nele esse vídeo vai gerar lead ou seja as pessoas vão assistir o vídeo vão ficar gratas porque vão resolver um problema de quem não sabe que tem que fazer isso vou resolver o problema dela e ela vai acabar deixando o e-mail dela para mim para baixar meus e-books ok? então esse é um caminho e também se eu colocar esse vídeo lá no youtube então o primeiro deles é o youtube que é um posicionamento orgânico de longo prazo por muito tempo muitas pessoas vão chegar no meu canal descobrir esse vídeo que vai resolver um pequeno problema delas e elas vão continuar assistindo outros vídeos e esse canal vai continuar gerando lead para mim vai continuar trazendo pessoas interessadas no assunto que eu falo por muitos e muitos anos ou se eu quiser grana rápida eu simplesmente coloco esse vídeo lá no youtube no facebook na minha fanpage digo para o facebook facebook mostra esse vídeo para esse público esse perfil de tantos a tantos anos que mora em tal lugar que curte isso que curte aquilo que vão baixar o meu e-book vão entrar na minha lista e a partir dali a mágica toda acontece ok? logicamente não vou falar sobre assunto de email marketing nem nada disso mas funciona muito bem então é muito importante você saber o que fazer e é legal quando você faz um anúncio de vídeo que a pessoa assiste que ela gosta ela vai comentar aquilo no seu facebook vai comentar na sua página você responde você interage com ela essa pessoa vai procurar sobre você na internet o que ela vai achar? o seu canal do youtube e lá ela vai encontrar dezenas de vídeos centenas de vídeos quando você já estiver sendo feito o que vai acontecer? ela vai imediatamente saber que você é uma pessoa que fala só daquele assunto que você é autoridade naquele assunto ela vai olhar o número de seguidores que você tem todo mundo investiga alguém que está comprando algum produto principalmente produtos mais caros não produto de consumo rápido mas um produto mais caro eu quero saber se aquele cara sabe do que ele está falando ok? então muito importante ok? e eu resolvi fazer um desafio para quem quiser inclusive para os vips que estão aqui que eu vejo tem alguns que eu vejo poucos vídeos é isso aí para os vips e para todo mundo que estiver aqui na plateia que quiser fazer um vídeo nesse formato que eu mandei aqui um vídeo curto de até dois minutos eu vou convidar você para uma live junto comigo lá no meu canal para você aparecer para a minha audiência que tem quase 200 mil pessoas lá assistindo meus vídeos então se você quiser participar envia o seu vídeo entra lá no meu site no michaeloliveira.com.br não precisa baixar nada não precisa comprar nada só entra lá entra no formulário de contato e fala michael eu estava no how to do e está aqui o meu vídeo manda o link do youtube e eu vou entrar em contato com você para que a gente marque o dia da live e você venha participar comigo ok? que tal? estamos juntos? o pessoal não gostou show de bola show de bola muito bem pessoal quero ver vocês fazerem vídeos vídeos são importantíssimos para o negócio de vocês eu ensinei para vocês aqui hoje uma forma simples rápida e fácil de fazer os seus vídeos muito obrigado e até nosso próximo vídeo ou até o próximo evento valeu adoro essa música música bacana gente está aqui é um amigo mais uma vez eu estou aqui materializando a minha gratidão por ele estar aqui por ele estar contribuindo com vocês uma coisa que eu esqueci a Marcia Luz acabou agora há pouco e tem uma votação vocês vão ganhar presentes aqui igual o Marco acabou de dar um vão ter mais outros e os palestrantes também nós vamos votar os quatro melhores palestrantes vocês vão votar vota aí então agora eu quero que coloque ali olha só você vai enviar uma mensagem para o WhatsApp votando na palestra da Marcia Luz é hashtag Marcia Luz sem acento sem nada espaço uma nota de 1 a 5 de 1 a 5 para a palestra dela vocês tem esse texto aí esse hashtag nome do palestrante espaço nota de 1 a 5 votem agora por favor na palestra da Marcia Luz e eles vão ser premiados no final do dia de hoje e amanhã no final do dia de amanhã também nota de 1 a 5 e o Michael Oliveira a mesma coisa envia uma mensagem hashtag michael oliveira não tem importância se você escrever errado sempre tem gente que chama ele o senhor Michel é Michael por favor michael oliveira michael oliveira espaço de 1 a 5 5 de preferência a menor nota é 1 brincadeira e a maior nota é 5 então envia isso agora porque é vocês que vão dar a premiação para eles tá jóia mais uma vez gente salva de palmas para o Michael Oliveira valeu galera obrigado eu queria pedir para fazer uma selfie posso? vamos embora fazer selfie todo mundo em pé para a gente fazer uma selfie aqui vamos lá vamos lá 1, 2, 3 e eeeh eeeh o mais ae valeu o grito de vocês não saiu na foto obrigado obrigado Luciano valeu valeu obrigado obrigado